Música Mureninha, se eu te pedisse De modo que ninguém visse De modo que ninguém visse Um beijo você me dava Mureninha, se eu te pedisse De modo que ninguém visse Um beijo você negava Ou dava, ou dava Mureninha, se eu te encontrasse Na varanda costurando E me recebesse sorrindo Mureninha, se eu te encontrasse Na varanda costurando E me recebesse sorrindo Que lindo, que lindo Mureninha, se eu te pedisse Mureninha, se eu visse o mundo Da janela dos teus olhos O mundo seria um doce Se fosse, se fosse Mureninha, se eu te pedisse Se fosse, se fosse E me recebesse Mureninha, se eu te pedisse 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 De modo que te pedisse De modo que ninguém te pedisse De modo que ninguém te pedisse Um beijo tu me negavas Ou davas, ou davas Mureninha, se eu te pedisse 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 Amém. Amém.